Estamos de volta com o Balanço no Campo e agora é hora de conferir como fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.253,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.221,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 1.176,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 1.082,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro fechou em R$ 273,60 de dólar. Já o café Conilon Bica Corrida, tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 1.115,00 a saca.